Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu tô sozinha aqui no vlog, briguei com o Cauê, tava mentindo o saco, eu falei que ia vir sozinha pra praia, então hoje eu vou turistar sozinha mesmo, e eu vim na praia de Cana Júri, aqui em Florianópolis, é uma praia muito bonita, que tem uns coqueiros, dá pra tirar várias fotinhos, eu vim de Uber, eu tô ficando nas Canas Vieiras e eu vim pra cá de Uber, deu tipo 11 minutos de onde eu tô ficando essa praia, mas essa localização que eu tô, ela tem muito comércio, pra quem gosta de fazer comprinha. Essa praia aqui, ela é uma praia que parece ser mais reservada, não vem tanta gente assim, e aí ele, pra trás das pedras, acho que tem um coqueiro, é, vamos pra tirar foto, que eu vou mostrar isso daqui. Tô aqui, vou ficar um pouquinho aqui, quero tirar umas fotinhos, vou ver pra alguém tirar pra mim, que eu acho que vai não ver, chato. E depois eu vou pra outro lugar, ainda não sei pra onde eu vou, desse jeito, depois daqui. A água dessa praia é branquinha. Vim aqui pra parte das pedras, tem uma galera no Tijete. Gente, branquinha a água, que aia linda. Tô indo por uma trilhinha, acho. Gente, que legal. E eu tô feliz também de ter vindo sozinha, que eu acho que eu tava muito ligada com o Cauê, não que isso não seja bom, é. Mas, quando a gente tá muito, criando uma dependência, que a gente quer fazer tudo junto, isso é legal, a gente tá viajando junto, mas eu acho bom. Cada um tem seu tempo, seu espaço, ele queria surfar, eu queria vir nessa praia, ele foi surfar e eu vim na praia. E isso é bom, tá? Essa liberdade, essa independência nossa, não criar uma dependência emocional em alguém estando em uma relação. Eu adorei essa praia, subindo umas pedras aqui agora. E ela é cheia de pedras, isso é bem legal, porque as pedras acabam fazendo uma separação e a praia fica bem privativa. Tipo assim, ó, ali, nessa parte só tem a mãe e o menino ali, mais uma família, e você vai indo, ela vai indo. Lá pra frente, onde tem mais gente, é quando chega, assim, sabe? Quando eu cheguei, eu dei de cara pra praia, eu fiquei tipo, nossa, que praia pequena. Aí eu fui pelas pedras, aí eu falei assim, vou entrar no meio daquelas pedras, vou subir lá. Aí eu fui vendo, era um caminho pequenininho que você passava e chegava aqui. Aí você vai passando assim, vai indo pelas pedras e vai chegando em várias divisões, sabe? Mas é muito gostoso, já entrei no mar, tô feliz. Tem que tomar um pouco de cuidado nesses corais, que eles dão escorregado. Deixei minhas coisas ali, a galera andando de... Por quê? Esqueci o nome. Não lembro se é caiaque. E eu ainda estou aqui. Véi, perdi minha calça nova, gente, não sei se vocês estão vendo ali, um negócio de azul, ela caiu. Uau, gente, nega, vou tentar ir lá pegar. Não creio, ainda bem que eu tô vendo ela, que é rasinho. Vou deixar a câmera aqui, pra ver se vocês conseguem. E é trazido um tripézinho. E a câmera só não pode cair, né, galera? Então, vamos na busca da calça. Gente, eu rolei na areia, minha canga tá ali, eu tô deitada, tipo, aqui. Mas é isso, gente. É, eu tô entrando em uma nova fase da minha vida, eu já falei isso pra vocês. Eu tô me reencontrando de novo, eu tô me reconectando com alguns sonhos que eu acho que eu tinha esquecido, que eu tinha deixado guardado lá no passado. Então, começando a realizar eles. Eu acho que eu cansei de levar a vida, e eu resolvi viver, e eu quero viver, e eu quero viajar muito, e eu vou levar vocês comigo. Agora eu tô viajando com o Cauê, mas quando eu volto pra São Paulo, o meu povo vai ser meu próximo destino, vou organizar um roteiro, e só vou. Graças a Deus, meu trabalho me permitiu isso, vocês me permitem isso. Pra todo lugar que eu for, eu quero levar vocês junto comigo. Gente, eu tô cheia de areia, olha isso, parecendo um... É, uma parmeidiana. Vou entrar no mar um pouco. E é que é tão gostosa essa arinha da praia, que eu achei. É bem vazia. Só tá eu, uma moça e um menino aqui. Também não tem mais ninguém. E foi bom pra mim ter vindo na praia hoje sozinha, sem o Cauê ficar um pouco comigo. Como a gente tá junto faz muito tempo, a gente tá fazendo tudo junto, às vezes acaba me deixando um pouco estressada. E é bom eu ter um tempo pra mim, eu ter um tempo pra mim, eu vir aqui curtir, curtir a minha companhia. Eu nunca posso esquecer da minha própria companhia e o quanto eu gosto de estar comigo mesma. E vocês também, gente. Vocês nunca foram pra uma praia sozinha, viajar sozinha, ir pra um cinema sozinha. Eu recomendo, façam coisas com vocês mesmos. Tô saindo da praia. Olha que legal essa van que eu tô vendo. Da galera que deve morar lá dentro. Meio estilo hippie, sabe? Ai, gente. Sai do mar. Agora eu vou voltar pra pousada. O Cauê foi me buscar na praia e agora a gente tá indo conhecer um dos bairros mais antigos de Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa. Lá em Santo Antônio de Lisboa, ele tem a vista pra Baia do Norte, que vai permitir a gente ver um pôr do sol lindo. E tamo indo lá agora, tardezinha, pós praia, pra ver o pôr do sol. São 4h17. E vamos ver se lá pelo 130 tem alguma coisa pra ver como é que a gente tá morrendo de chove. Gente, eu fiquei bastante debaixo do sol e aí as pontas do meu cabelo dão uma clareada, porque aqui era onde tava a loiro, né? Aí eu só deixei da mesma cor do meu cabelo, mas deu uma clareada. O que eu tô pensando em fazer? Comprar pó descolorante na farmácia, com aquele pozinho de descolorir os pelos, passar com uma escova no meu cabelo, deixar uns 30 minutos depois de lavar, pra avisar uma clareada. Pra ficar um estilo bem praiano. Comenta aqui embaixo se você faça isso. Olha aqui a minha menina. Gente, foi difícil a gente chegar aqui e se perder umas duas vezes. Duas vezes é meio complicadinho chegar aqui e tem umas entradinhas. E o Google não ia tão certo, então a dica que a gente dá é procura um comércio de Santo Antônio de Lisboa e coloca o endereço do comércio, e vai direto pro comércio. A gente colocou o endereço da Igreja Nossa Senhora das Necessidades. É que a gente vai ver o pôr do sol. Hoje tá meio arrumado. Estamos dois minutos da igreja. Chegamos na Igreja das Nossa Senhora das Necessidades. Eu não vou gravar por dentro, porque é um pouco de respeito pra levar pra camiseta. E esse aqui é... Gente, não sei se não, em Florianópolis. Bem antigo. O pôr do sol aqui é lindo. Olha que incrível essa lojinha que a gente entrou. Eu vou levar acho que esse livro. É de uma artista local daqui. Ela é mulher. E é um texto sobre se libertar. Aqui é tipo um teatro. Aqui tem uma feirinha só com discos em mim. Esse aqui é uma parte só de mulheres, gente. Disco só de mulheres. Tem várias, ó. E artistas brasileiras. Maria Betânia. Dinahal Copa. São vários. Meu, e aqui tinha um CD com uma capa muito louca. Ai, não tô achando qual que era. Tem desodorante. Olha esse desodorante. Será que prende, meu sor? Talvez. Talvez. O desodorante segura? Segura bastante. Esse desodorante faz bastante sucesso. Sério? Também hidrata a axila, né? Porque tem manteigas naturais. Aham. Gente, eu comprei um shampoo em barra. Eu vou fazer um experimento. Eu vou parar de usar shampoo no meu cabelo. Começar a usar só shampoo em barra. Que ele é totalmente vegano. Vou falar pra vocês qual vai ser o resultado do meu cabelo em uma semana. Vamos comer na Maria Coxinha. Olha a lojinha que a gente foi. Bom, gente. Mas então foi esse o vídeo. Eu tinha esquecido de finalizar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. Se inscreve aqui embaixo do canal. Ativa o sininho de notificação. E me segue no meu Insta pra ficar mais pertinho de mim. Que é a gente soltar as coisas aqui no YouTube. Eu solto lá. Meu Insta é arroba minderlineborges. E é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.